Olá amigos do Cantinho Verde do Mário Franco Essa é uma maravilhosa planta que é a Blastinum gibum silver lady que eu encontrei na 20ª edição do Velho e Marte foi realizada semana passada aqui em Olambra quem produz ela aqui no Brasil é a Qualiflora plantas ornamentais só que eles não fazem venda direto ao consumidor e toda a produção deles é vendida somente através do Velho e Marte como eu posso mostrar essa planta aí explicar para vocês sobre essa planta é uma sambambaia só que uma sambambaia arbórea mas ela sim não tem aquele crescimento exagerado então poderíamos chamar ela de mini sambambaia arbórea que eu não encontrei um nome popular para ela e ela vai me medir depois de adulta no máximo 1,20m de altura e 60 a 90cm de largura ela vai ficar com um caule preto e bem escamoso luminosidade como qualquer sambambaia elas precisam de muita mas muita claridade mesmo mas sem receber a luz direta do sol principalmente nas horas mais quentes do dia porque aí as folhagens vão ficar queimadas ela precisa ter um substrato sempre úmido mas não coloque muito exagerado de água e não pode ter água acumulada senão acaba apodrecendo as raízes e a planta acabará morrendo em relação a poda é só retirada das folhas velhas porque isso vai ajudar a potencializar o crescimento de novas folhas e para manter a umidade principalmente no vaso etc é interessante colocar assim na superfície um pouco de cobertura morta para evitar uma evaporação porque ela gosta de bastante umidade porque a temperatura ideal para ela seria de 18 a 27 graus e tem passado dessa marca então a planta vai sofrer um pouco com isso por outro lado ela também não tolera geadas ou frio intenso o que vai acontecer? as folhas vão ficar danificadas pelo frio e elas vão ficar pretas mas isso não significa que a planta morreu porque ela pode ter um novo crescimento na primavera se a parte subterrânea da planta estiver viva bom de uma forma bem rápida o que eu tinha para mostrar para vocês é isso espero que gostem do vídeo e se gostarem eu vou pedir aquilo que todos pedem curto, compartilhe, se inscrevam no canal um abração a todos vocês tchau